Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Deixa eu atender esse telefone aqui Legal, já começamos esse episódio aqui com a ligação do Kent Paul Vou pegar esse carro aqui, aproveitar que você importa Ah não, vou aproveitar que tem moto, vou pegar essa moto aqui ó Aí derruba os dois com um soco Vamos lá então, na letra K do mapa, que é o Kent Paul Ele está lá no Clube Malibu E ele tem as informações que a gente precisa O cara dele tem uma zoada ali, mas vamos lá É muito bom andar de moto nesse game aqui ó Legal ver esse efeito da camiseta do personagem ó Se meio balançando ali ó, o efeito do vento E a Varsity também é uma cidade muito bonita Imagina isso aqui quando eu lançar o GTA 6 Vai ser muito mais incrível Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá então, o Lance está sendo feito refém lá no Ferro Velho Os caras do Dias, então o Lance estava tramando contra o Dias Mas o Dias foi lá e tramou contra o Lance primeiro Então vamos correndo pra lá Tem até a barrinha de saúde ali, eu tenho que chegar rapidão Antes que os caras matem o Lance Depois que tem que estar bem preparado ali ó Ainda bem que eu tenho 150 de vida Aí tem um pouco de colete Vou pegar outro carro aqui O ideal seria que eu Tivesse colete cheio ali também Mas Tentar me virar no tiro Tem um pouco de munição ali também Aí eu peguei esse carro aqui também Que ele é bem rápido Se eu fosse de moto Eu não ia conseguir parar o Que eu tenho que passar pelo portão lá Está bloqueado o devolto de carro Que é melhor Agora que liberou essa outra parte da cidade aqui Várias propriedades e missões A maioria vai ocorrer aqui E também as principais gangues Aqui no caso é o território de uma das gangues Aqui é Little Haiti Você dá pra ver pelo detalhe das casas A gangue dos haitianos Aqueles caras que vestem roupas azuis e branca E também usam um carro chamado Voodoo Beleza, olha lá Por isso que eu vim de carro Chego batendo aqui Vai ter uns caras fortemente armados O cara está bugado ali Olha lá, está vendo? O cara já tem arma pesada Enquanto isso O Lance vai tomando dano O cara não morre Nossa O cara spawnou um pouco Dropou um pouco de dinheiro aqui Nossa, não consigo pegar a arma dele Calma aí, segundo o negócio Vou pegar a grana pelo menos Olha lá Vou ficar atrás desse carro aqui Vou pegar essa arma aqui Vou meter bala de longe mesmo Se lá você morre Porque os caras estão com arma pesada Olha lá Se não tiver esse colete É a munição Dinheiro Olha Mesmo assim De que meio rápido Porque o Lance está tomando dano lá Olha lá Toma cuidado Para ver se não ficou nenhum para trás Olha lá Tem que matar todos Bem rapidão Deixar nenhum para trás Porque se não Os caras me acertam pelas costas Ou mata o Lance também Tem que se preocupar com a saúde do Lance Esqueceu algum cara O cara pode Às vezes nem mata eu Mas pode matar o Lance Olha lá O Lance lá A vida dele já desceu bastante Beleza Acho que não tem mais ninguém Vou soldar ele aqui Posso somar de sangue Vamos, mano Vou jogar bugado Vai lá Vamos lá Salvamos o Lance aqui Ver se não tem mais nenhum cara escondido Mas acho que não Acho que matei todos Já tem um carro aqui Não, não Vamos embora Vamos vazar aqui É lógico que alguém Vem impedir a gente Vou levar o Lance Correndo para o hospital Então ele disse Que a treta É uma questão pessoal também Já que o Dias Matou o irmão dele Vários caras Da gangue dos haitianos Olha lá Já tem uns caras atrás da gente Sai da frente, mano Olha lá Esses carros Esses comits aí Tem que ser rápido Olha lá Eles vão bater Eles vão até detonar Olha, eles vão ser rapidão Não vou nem atirar contra eles Eu vou fugir Rapidão aqui Deixar eles para trás Olha, a polícia Ele não faz nada Vamos lá Vamos fugir Vou nem olhar para trás Bem rapidão Acho que eu consegui Despistar ele já Só mais difícil aquela parte A hora que você sai Só levar o Lance para o hospital Olha lá Não ficou ninguém Acho que eles Eu despistei eles Ó, várias coisas Ficam aqui Nessa parte da cidade É o corpo de bombeiro Eu vou estar fazendo missões De corpo de bombeiro também Para o Tommy Ganhar a habilidade De ficar à prova do fogo Legal Chegamos aqui no hospital Vou deixar o Lance Tem que parar com o carro Aê, missão cumprida Essa missão nem ganha grana Foi mais para salvar o Lance mesmo Vamos lá Faz outra missão Aí, ligação do coronel Cortez Tem missão com ele Acho que é a última Vou lá fazer ela Circumstância Força Haste de departamento O que é o problema? Ah, o franco Quero o tecnologia de missão E depois da última incidência I feel it is time To find safer homens Wouldn't it be safer To fly? I'd be dead Before I reach check-in Besides, I need to get My merchandise Out of the country Need another gun? You, my friend Are worth ten guns Out of the country Out of the country Só aí a gente vai ter que defender O iate do coronel aqui, daqueles caras Olha, eles chegaram de carro Estão entrando naquele barco, vou tentar acertar eles aqui Olha lá, um carro na água Aqueles caras lá de barco Vai ter bala aqui, não sei se explodiu o barco Olha lá, mais um Já era, mas não se é só esse Vai vir mais Essa arma aqui é meio Não é muito boa pra acertar de longe Mas tá esse, já era Vão aparecer mais É só limpar o caminho pro iate passar Mas eu acho que não precisa explodir os barcos não Só matar os carinha Só porque eu falei que essa arma é ruim, mas até que ela é boa Tá dando conta do recado É que eu não tenho muita munição nas outras Eu tenho bastante munição Essa é boa pra atirar de dentro do carro Mas tá dando conta assim Olha lá, tem os caras que vêm de barco aqui também Eles vão subir no barco Eles vão subir aqui no iate Mas eu vou matar aqueles lá primeiro Mas tem que ficar esperto aqui, senão os caras sobem no barco Olha lá Tem que matar o cara que tá dirigindo ali já Já garante Não precisa nem explodir os... Olha lá Nem precisa nem explodir os caras dos barcos Só matar os carinhas Não precisa explodir os barcos não Fazer isso, senão ele sobe aqui e mata o cara Mano, eu tô fazendo serviço sozinho, mano Olha lá Os caras não tão fazendo nada Já era Olha lá Ficou uma coisa Ah, o cara tá vivo ainda Não, morreu Não precisa explodir o barco Ó Pegar mais munição Derruba os helicópteros sem colocar no iate de perigo Aí, ó Ela tem que pegar o ar mais forte em helicóptero Tem que ser Esse aqui, ó Explodir pra garantir, né? Mano, olha lá o helicóptero lá Já era, ó Ó, é mais fraquinho, ó Nossa, vai cair aqui em cima, mano Ai, droga Vai explodir, vai explodir Olha, mano Leveu uma sorte que não explodiu em cima do cara, hein? Nossa Mas lá, tem outro Ah, o cara aqui, mano Morre Aí, ó Deixei ele subir Mano, é eu sozinho com outros caras, praticamente Ah, os outros, mano, ele morreu Só tá eu e o coronel O coronel também não faz nada, hein? Só ficou olhando Ó, outro helicóptero Esse helicóptero é mais forte, ó O Hunter Esse eu acho que aguenta mais dano, ó Mas eu vou derrubar também, ó Ah, tá fugindo, rapaz Vem cá Ó, esse aguenta que fosse o outro já era, ó Esse atira, né? Esse é a diferença A gente, se não me engano, a gente ganha um desse também, ó Já era, explodiu Vá até a frente do rato e abre o caminho Beleza, tem mais uns carinha ali, ó Mais alguns vão tentar entrar no barco Pegar mais munição aqui Vida tá safe Só o colete que foi quase tudo Tipo, tem mais uns caras aqui, ó Tem que ficar esperto aqui Ah, olha, já era Não precisa estudar, não Só matar uns carinha aqui Tá vindo aqui, ó Já era Ó, tem mais alguns bagulho ali no radar, ali, ó Esse é os caras que tá em volta É os carinha que tá tudo andando subir, ó, lá Ó, tem uns caras subindo no barco, ó Eles tão andando na volta e vão subir aqui, ó Tem que acabar com esses caras, ó Só headshot, ó Ó, tem mais dois ali no radar Toma cuidado, senão eles metralham o coronel Já era, headshot Mano, não vai acabar? Você quer respawn infinito? Não é possível Já era Não acaba Toda hora tem dois Cadê? Tem que ir Mano, eles vão subir Ó, eles vão tudo no mesmo lugar, ó Olha lá, olha lá Headshot Mano, não acaba, ó Começou até chover Vou descer aqui Onde os caras tão? Será que eles tão bugados? Não, mas de qualquer forma eu vou ficar aqui Porque senão os caras aparecem Olha lá, olha lá, olha o cara lá Já era Nossa, headshot com essa arma ainda Mano, pegar uma munição aqui Não vai acabar esses caras, velho Eu achei que eu limpando Será que tem que explodir os barcos ali? Vou pular aqui na frente Ó, vai até a frente do iate E limpa o caminho Vou explodir esses caras aqui, ó Esses barcos Explodir os barcos Não, é o que eu tô fazendo, cara Mas tem uns carinha ainda, ó Eles não acabam Já era Explodir Já era Explodir tudo Aí, aí Ah, tinha que explodir os barcos Po navio passar Tomás Não tem uma solicita Enquanto eu estou Estou indo Poderia manter um olho Para mim? Eu acho que ela poderia olhar Para ela Mas, claro Eu vou manter um olho Obrigado, amigo Até logo Adiós, amigo Isso aí, missão cumprida Deu até uma conquista ali A alma de festa E o coronel Mó moral, o coronel Deixou esse alante para nós E deixou a filha dele Para a gente tomar conta Ele já que ele saiu da cidade Tudo bem, Tommy É o Paul Eu só pedi de um muxo Que você tenha sido um cara real Norte Pessoal, alguém está tomando ofensão Você está acertando como um cara grande De repente Dando-lhe um grande chute Ele não vai dizer que eu nunca lhe acertei Ou nada O posto é um jogo de muxo, filho De qualquer forma Eu ouvi que o apreço foi colocado na sua cabeça E alguém vai ter um abraço Para você E se lembre-me, amigo Isso aí foi uma ligação do Paul Dizendo que a cabeça do Tommy está a prêmio Mas vamos lá Vamos fazer mais uma missão Ok, você joga? Eu tenho uns alguns canons no tronco Pessoal, onde você pegou tudo isso? Eu estou salvando por um dia Você gostou? Sim, eu gostou Isso aí é a hora da verdade Vão tomar a mansão do dia Vão acertar as contas com ele As outras vezes que eu fazia isso aqui Sempre eu pegava o caminho da esquerda Só que agora eu vou pegar o caminho da direita Que diz que é mais fácil Matar esses inimigos de longe aqui Eu estou fazendo isso mais por causa do lance Porque se não ele toma dano Eu me garanto Se ele tomar dano Você falha a missão por causa dele Eu já vou matando os carinhas Para abrir caminho Deixar caminho livre para ele Para os caras não acertarem ele Tem que me preocupar mais com o cara Do que comigo mesmo Cara, não vacilar também Senão os caras me matam Tem que ver se ele não vai roscar no caminho também Aí tem um labirinto aqui Acho que nem eu Acho que ela está escura Ela só devia ter feito essa missão Mas Quando O jogo tivesse dia Pude ter salva Vamos assim mesmo Vai só me matando os caras no caminho O lance está indo Bem até demais Está indo até na frente Vai ter que ir dando uma conferida Para ver se não fica enroscado É só entrar abrindo o caminho Realmente esse caminho é bem mais fácil Sempre na frente Ver se não tem inimigo Olha lá Dois caras ali Não vou vacilar Mano, não entra na frente não Eu não vou acertar no C O pior é que acerta, né Se você atirar Ele acerta mesmo Não tem essa de Fogo amigo não Vamos ver Acho que esse lado aqui Que entra É aqui mesmo Beleza Vai ter um cara aqui Na escada Já tiro nele Ver se não tem mais nenhum Vou entrar na frente Ver se tem alguma coisa Que não tem nada Vai só depois que tomar mansão Que aparecem umas armas ali Mais uns caras ali Os caras estão muito bem armados Olha lá Outro ali Isso me pegou de surpresa Isso que é importante Vim de ar bem Prepara lá Vacilou Olha só O lanche já está fazendo plano Se a gente tomar mansão Para a gente Essa área aqui é mais perigosa Vai ter bastante inimigo ali Se eu entrar aqui De peito aberto Eu vou tomar tiro De tudo que é lado Então é melhor matar Os caras de longe Aqui Essa arma aqui Tem pouca munição O ideal seria uma sniper Até O Dias vai estar escondido Lá dentro Você tem que ver aqui Principalmente o lance De avançar ali Os caras matarem ele Por isso tem que ficar esperto Quando estiver tudo limpo Mesmo Olha lá Morreu Ver se tem mais nenhum De repente Spawna um cara aí do nada Mata a gente Acho que é só o Dias Agora Acho que tem uma conquista Que você ganha Que você matar ele Com essa arma aqui Agora é só matar o Dias Tem um capando ali Olha lá o Dias Olha lá Mano ele está de colete Nossa mano O cara deve estar com uma armadura Está acertando nele Mas está bem protegido Está morreu o meu colete Olha lá o lance também Morre Olha lá Morreu Não morreu Olha aí Arrebentou com o lance também Nossa mano Está que nem o Big Smoke Na última missão Do GTA San Andreas Ela vai morrer Toma na cabeça Que isso O cara é invencível Olha lá Ela tem uma conquista You stupid pricks My beautiful house Look what you've done to it This is for my brother I trusted you, Tommy I would have had you made Say goodnight, Mr. Dias Isso aí Missão cumprida 50 mil Agora a mansão Que era do Dias Agora é nossa Já era Agora a gente pode salvar O nosso jogo aqui Trocar de roupa aqui Ficar com a roupa clássica Já tem até missão disponível Tem umas missões disponíveis Da mansão ali Mas eu vou estar fazendo depois Deixa eu atender o celular Isso aí é respeito De um estúdio de gravação Que eu vou estar comprando Mais tarde Para fazer algumas missões Nele também Mas isso aí Essas foram as missões Desse episódio Eu continuo no próximo Vou fazer as missões Dessa mansão aqui Que apareciam ali Vai de novo O Sony me enchendo o saco Querendo o dinheiro dele E ameaçando Mas isso aí Esse foi o episódio de hoje Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou Um grande abraço